Investidores, Chile sendo contada a 13 centavos de dólar nesse momento, ela aqui não teve força pra ir retestar aquela região dos 26 centavos de dólar e nesse momento parece que tá ensaiando aqui realizar um movimento corretivo que pode levá-la a retestar aquele suporte dos 10 centavos de dólar, né? A gente fez uma leitura aqui em análises anteriores e a gente identificou então esse suporte dentro dos 10 centavos, né? Com base nessa movimentação aqui, ó, nessa movimentação aqui, essa foi a região que sustentou o preço da Chile nesse momento aqui também quando ela testou aqui ali mais ou menos em 31 de dezembro e agora com esse cenário de correção que tá se avizinhando aí no mercado hoje a gente tá tendo aqui um dia em que é majoritariamente negativo aqui, né? pras criptomoedas, Bitcoin e Ethereum caindo ali 3,5% cada um, então isso abre aqui precedente pra uma correção também acontecer de uma maneira um pouquinho mais acentuada em todo o mercado Então, aqui na CHZ, olhando aqui mais no micro do 4 horas, caso a CHZ faça o rompimento pra baixo dessa linha tracejada que tá aqui na casa dos 0,1250, ou seja, 12 centavos de dólar A gente pode ver então a CHZ se projetando pra vir testar essa região de suporte dos 10 centavos, né? Tá ali na fração de 0,1088, então é bem possível que nesse momento de correção o mercado venha a buscar liquidez aqui dentro dessa região levando o preço da Chile a retestar aquele nível dos 10 centavos, tá? Se de repente a Chile não consegue se sustentar dentro dessa margem aqui entre 9 e 10 centavos Mas o cenário aqui é um pouco mais grave, né? A CHZ poderia voltar a retestar essas mínimas aqui na casa dos 0,08 de dólar, né? Que foi aqui a mínima do ciclo corretivo, certo? E se romper pra baixo os 0,08 de dólar é possível que a CHZ se projete pra tocar a base inferior desse... A base inferior desse canal de baixa, certo? Mais ou menos aqui, assim, né? Acredito que ela poderia parar lá na casa dos 0,05 Acho que é o cenário mais bearish que eu consigo projetar pra CHZ nesse momento, né? Eu acredito que no próximo ciclo de alta a gente vai ver essa criptomoeda voltando a se projetar pra cima, certo? Investidores, é importante ser resiliente nesse momento de correção porque eu acredito que isso aqui é uma bandeira de alta, tá? CHZ formou uma bandeira de alta aqui, aqui a gente tem o mastro, aqui a gente tem a bandeirinha E eu entendo que no próximo ciclo de alta do mercado cripto, que pode demorar mais ou menos, mas vai acontecer A gente vai ver a CHZ repetindo um movimento como esse aqui, assim, ligando o foguete E o fato é que a gente tá passando por um momento aqui ainda complicado para os ativos de risco, né? Para criptomoedas, ações, então tem que ser bastante resiliente nesse momento, ter estratégia Muita gente utiliza a estratégia da formação de preço médio, de não chegar comprando todo o seu capital de uma vez no mercado Então tem que ter estratégia mesmo, ainda mais em um mercado tão volátil como as criptomoedas E sempre importante também ficar ligado nas análises aí Para que você possa ir identificando as possíveis regiões que o preço pode estar atingindo Para você, então, executar a sua estratégia de acumulação Vou fechar o vídeo pedindo para você que gostou aqui da nossa análise Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal E também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo Um abração e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho